Vamos ver o que tem pela cidade! Ô, polícia! Peraí, peraí! Chama um negócio de você! O que é isso não? Uh... Bem de o quê? Que? Ah, de começo a dois, gente! Ui-há! Ah! 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 Eu tô com a minha parte, eu tô com a minha parte! É, eu tô com a minha parte, eu tô com a minha parte da escola! Então tá! Ei, me dá carona! Uiii! A mão tem que saber se eu tava! Tá, bem! É, vou sair, vamos ver aí, chata! Sim! Bem, agora... Ah! Puta! Bem, vamos ver aqui o que tem embaixo pela cidade! Noline! E... Aqui... E aqui também! Agora! WOOOOAu! Seu casso time, seu casso a boneco! Seu casso a boneco! Seu casso a boneco! Seu casso a boneco! Agora... UIIIIIIIIIIIIIR Ow, moleique! Acertei! Acertei o cara certinho no encontro! Agora vamos embora!